E eu tô conhecendo como é a vida de quem trabalha cuidando do metrô. Pessoal, na manhã agora, hein? Você vai trazendo a pulmada pra cá, hein? Aê, caramba! Tudo bom? Quase pegou seu pé! Quase! Gente, é muito pesado! É muito, muito, muito pesado! Já dá certo o trilho aí no lugar? Então, eles vão alinhar certinho pra gabaritar, aí vão apertar e fixar ele no lugar. Vou soltar aí. Fui. Vão alinhando e vão fixando o trilho no lugar. Gente, essa máquina é muito legal! Valeu, obrigada! Obrigada! E agora, eu vou acompanhar a lavagem do túnel. Bom trabalho aí, gente! Agora, eu vou andando até onde? Até a estação. É, não é muito longe. 100 metros. Como que fala? Quem mais destrói o metrô é depre... 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 É. Acontece muito, nessas manifestações que teve política aí, aconteceu a depredação do metrô. Tem jogos de futebol, as torcidas organizadas, às vezes começam a briga no estádio e vão acabar dentro do metrô. E agora isso é pra onde? Então nós vamos ali pra estação, nós vamos acompanhar uma gôndola, ela é um caminhão-tanque, com água, água de reuso, e ele faz a lavagem do túnel. Agora vamos aqui. Vamos ver? Gente, é muito trabalho, eu nunca imaginei na minha vida que fosse tão trabalho aqui na madrugada do metrô em São Paulo. Nossa, há quantos anos eu trabalho aqui? Trinta em três. Trinta em três anos! Legal, lavar o metrô. Gente, eu não vi um ratinho andando por aqui. Eu não achei um ratinho. O que é essa massinha? Me explica aqui, vem pra cá salgado. Pra que usa essa pasta e quanto tempo a gente tem pra terminar todo esse serviço e sair daqui? Porque o trem vai chegar e não quero ser atropelada. Então, a gente, eles estão, a gente já está juntando agora o trilho novo com o trilho que ficou, né? Eles alinharam e estão fazendo esse molde. É onde vai ser feita a solda, que é um processo que chama a solda luminotérmica. Então, nesse processo, vai haver derretimento do material que vai preencher os espaços e soldar um trilho no outro. O trabalho da madrugada no metrô de São Paulo é intenso. Aí, depois que acabar esse processo, o que acontece? Então, eles têm que aguardar um tempo. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Se não dá uma esfriada, aí eles vão cortar o corpo e depois vão acertar pra tirar as rebadas que vão ficar. Aeeeeeeee! E aí 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 Me fala uma coisa Esse aqui é o ultrassom Deixa eu passar ele Eu não quero levar choque Não, 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 não choque Não choque, não choque Mas para agora eu vou molhar a mão Você vai sentir um cabeçote Ele vai passar uma vibração No clube Que a gente não percebe Porque a frequência é muito alta E a gente vê na tela Eu tô sentindo Não, você tá sentindo O que você passou aqui? Isso aqui é um gel Só para dar um acoplamento Gente, é igual para a situação gente É a mesma coisa O processo é o mesmo Só que a gente não vê imagem A gente não vê imagem Só tem sinal Aí você vai passando aqui Você vai vendo na tela O que tá acontecendo lá dentro Aí se tiver algum defeito Qualquer coisa Você enxerga ali Enxerga? Enxerga É vocês que vão saber Então se aquele trio deu certo Isso O processo é esse A gente faz as inspeções Procura defeito Ou desgaste de clíbo Então Aparecendo alguma coisa O metrô também melhorou bastante Com a modernidade O metrô foi se aprimorando Mas essa preocupação com a segurança A relação é defeito de trilho Já é Já é É antigo Gente, eu nunca imaginei na minha vida Que Descobrissem Falhas nos trilhos dos trens dos metrôs Através de um ultrassol Nunca imaginei Se tivesse todas as alternativas Eu escolheria Seria a última Pode ir, diretor Tá gravando? Ok Foi Gente Olha Essa madrugada Que eu passei ao lado de vocês Não foi fácil, não Não posso mentir Não foi fácil Por quê? Vocês trabalham pra caramba Ficam atentos Ficam atentos Todos atentos o tempo inteiro E olha Parabéns Pelo trabalho De cada um de vocês Carlos tá quanto tempo? Carlos, né? Zé Carlos Quanto tempo? Trinta e sete É o mais velho da turma? É Então representando todos eles Quem você tem pra falar Sobre o seu trabalho Aqui no metrô de São Paulo Contento com ele Sabendo que muitas pessoas Se beneficiam Fala um pouquinho você, Batatinha Que você vai adorar O problema é se a gente ficar contente Porque sabe que a cidade depende disso Não é isso? É, Batatinha A cidade depende de vocês Vocês são os heróis Debaixo da terra Porque vocês trabalham pra caramba Na madrugada Pra gente poder Ter o dia mais seguro Fazer a nossa viagem mais segura E mais gostosa Parabéns a todos os metroviários Parabéns a todos os funcionários do metrô Eu adorei conhecer o trabalho de vocês Parabéns a todos os dias